Fala galera do Backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Seguinte galera, mais um vídeo para os fãs de golfe. Ai, não aguento mais ver golfe, ai, não aguento mais ver Volkswagen. Engula, o povo gosta de ver, não tem o que fazer. O povo gosta de ver Volkswagen, enquanto o povo gostar de ver Volkswagen, eu vou filmar, tá bom? E eu tenho aqui dois casos muito interessantes para mostrar para o pessoal. Inclusive, o pessoal que gosta do conteúdo, peço para que se inscreva no canal, peço para que deixe o like no vídeo, tá? Esse aí mostra a sua satisfação, se estiver satisfeito, clique nesse aí, ajuda a nós aí, beleza? Olha aqui galera, a gente tem um golfe básico, olha que legal. Um golfe duas portas, olha que interessante. Um golfe duas portas e aqui atrás um golfe GTI europeu, que eu vou mostrar também uns detalhes também diferentes nele para vocês. Tanto faz por onde a gente começar aqui, os dois casos são interessantes, né? Eu acho bem legal. Por que galera? Porque a gente teve a três duas portas no Brasil e não tivemos golfe duas portas no Brasil, né? Por que será, né? Não dá para saber. Tá, mas a primeira curiosidade que eu quero falar para vocês é só rapidão, vamos falar aqui desse golfe GTI, que olha só que interessante. Aqui eu já falei para vocês, né? Esse golfe GTI ele é em 2018, ele é o de 230 cavalos, ele é um 7,5, tá bom? Mas é o que eu falei para vocês, os golfe normais o GTI é prateado. No Brasil veio com o GTI escrito em vermelho. Não, aqui não, aqui o GTI em vermelho é só para o performance pack. O GTI normal continua vindo com o emblema prateado. Nossa, o pneu dele está murchando já, olha como o povo não liga para a carro aqui. O povo não liga para a carro. E no golfe também tem a opção de você pedir sem emblemas, como é o caso desse aqui, que está sem emblemas. Mas note, eu mostrei um golfe mais completo que esse para vocês. Mas olha só, esse aqui tem park assist. Vocês estão vendo o sensor, mas não tem farol de neblina. Ah, é um golfe 7 sem farol de neblina. Será que é possível uma coisa dessa? Golfe GTI sem farol de neblina? Sim, aqui é possível, não tem farol de neblina. Mas ele tem park assist, ele tem a camerazinha aqui no para-brisa, ele tem detector de ponto cego. Que a gente pode ver aqui na lente, mas ele vem com as rodinhas menor, né? As rodinhas que o golfe veio no Brasil, né? Essa rodinha que o golfe veio no Brasil. Exatamente essa que vocês estão vendo aí. Show de bola, hein galera? Show de bola, olha que bacana. Vou mostrar para vocês aqui o interior desse golfe. Esse aqui no caso, tá? Ele tem... Retrovisor que dobra. Ele vai ter o anti-ofuscante... Ele vai ter o anti-ofuscante não, ele vai ter na verdade... O que ele vai ter vai ser o... Ih galera, peraí que eu... Eu zanguei a câmera aqui, hein? Ih rapaz, o que eu fiz com essa câmera, hein? Zanguei essa câmera. Agora deu certo. Pronto, agora deu certo. Pronto, deu certo. Quase que eu zanguei com a câmera aqui, galera. Mas enfim... Ele vai ter retrovisor que esquenta, a soleira... Esse aqui tem 32 mil quilômetros, tá mais bem cuidado, ó. Esse aqui apesar de não ter neblino, ó, diferente dos outros, ó, já tem start-stop, por botão... Ó, o botãozinho do parque assiste, mas ó, a multimídia já não é igual a do Passat, não tem teto solar... Tá vendo? Tem umas coisas a menos. Ah, e outra coisa que eu queria ver... Eu quero ver se ele vem com o TSI escrito em vermelho no capô ou não. No copo. Porque eu vi que o performance vem. E esse aqui? Também, ó. Também vem com o TSI escrito em vermelho. Tá? Ou seja, os Golf nunca deixou de vir... Mas olha só, ele perdeu o acabamento que os Golf alemão tinham, ó, tá vendo? Que mistério, hein, galera? Deixa eu ver se ele ainda tem o porta-luvas de veludo. Vamos analisar aqui agora. Tem, ele tem o porta-luvas de veludo, ele tem o manual top. Perdeu poucas coisas, só. Poucas coisinhas. Tá? Mas enfim, vamos dar uma olhada nesse Golf mais básico aqui, que eu tô curioso pra conhecer. Essa rodinha a gente teve no Brasil, uma rodinha era o 16, vinha nos Golf 1.0 pelado no Brasil. Vamos ver que motor que tem esse Golf aqui, né? Um Golf duas portas, peladão. Peladão de tudo. Vamos abrir o motor dele, que eu não sei que motor que esse carro tem. Não faço ideia. Ó, tá novinha esse aqui, que quilometragem que tem? 21 mil quilômetros, ó. Tá cheirando novo esse aqui. 21 mil km. Vamos ver que motor que ele vem, galera. Aliás, vamos ver que ano que esse carro é. JW. Esse aqui é 2018. Inclusive, vou deixar o chassi aqui. Vai que alguém quer uma peça desse Golf básico. Né? Vai que tem alguém. Ó, símbolo de vidro. Sinal de que tem ACC. É verdade, é lei aqui, né? Tem que ter frenagem autônoma. Ah! Olha só quem tá aqui, galera. Eu mal posso esperar. É 1.4 esse aqui, ó. Eu achando que ele ia ser 1.0 ou alguma coisa do tipo. Não. É um Golfzinho 1.4. Vocês estão vendo aí. 1.4 igualzinho do Brasil. Esse aqui não é 1.5, não. Esse aqui é 1.4. Tá? É 1.4. Golf 1.4 TSI. Olha que interessante. Bateria semi. Bateria da Varta, ó. Bateria da Varta. O resto das coisas meio que parece o do Brasil mesmo. Pintura no cofre, pintura e manta acústica. Tudo certinho. Show, hein? Sensor dianteiro. Farol de querosene. Mas ele tem farol de neblina. Né? Ah, e ele? Vamos dar uma olhada no interior desse carro pra ver como é que é. Já que ele é um Golf mais simplão. Nossa, olha o tamanho da porta desse carro, galera. É gigante. Porta enorme. Tem airbag no banco. O banco é igual do Comfortline no Brasil, ó. Um banco simples. Um acabamento simples, ó. Sem luz. Igual os Golf 1.4 que tem no Brasil Highline. Eles têm luz. Esse acabamento tá lembrando muito do Golf Comfortline do Brasil. Tá muito similar à do Golf Comfortline, tá? Ó, vocês podem ver. Nossa, vamos entrar aqui que eu quero mostrar pra vocês tudo. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui que eu quero mostrar pra vocês tudo. Nossa, que interessante. É um Golf mais pelado possível. Ó, o volante com couro Napa. Vocês podem ver que ele tem realmente o ACC. Aqui tá os comandos do ACC todos. Pra você manter a distância do carro da frente. Tá? Mas acontece que parece que isso é lei aqui. Todo carro tem que ter essas coisas. Acabamento, eu não vou nem analisar. Que o acabamento desse Golf aqui é muito parecido com o do Golf do Brasil. Exceto com o que aqui a gente tem o console. Vocês já estão cansados de ver o console do alemão. Não tem o freio de mão de puxar. O freio de mão é eletrônico com auto-hold. Esse aqui é manual de seis marchas. Nossa, o engate top, hein, galera? O engate do Golf sempre foi bom, né? Ar-condicionado de duas zonas. Multimídia um pouco mais simples. Multimídia do 7,5, tá? Olha só que interessante. Não tem luz de LED no interior. Olha isso. Lusa de querosene. E não tem o SOS. Acho que nessa época ainda não era lei o tal do SOS. Obviamente não vai ter LED aqui no parasol. Que mistério. Esse aqui é capado mesmo. Vamos ver o porta-luvas dele se continua sendo de veludo ou não. Ah, o porta-luvas continua sendo de veludo, galera. Ai, o que é esse adesivo aqui, gente? Olha, é um adesivo pra você colar no para-brisa de coisa europeia. Olha só que interessante. Ministério do interior. Aqui a roupinha que tem que ter no carro. E o manual, ó. Pode ver. Manual europeu mesmo. Hein, Germano e Garay? Vocês podiam importar esses manuals aqui pra vender pros brasileiros, hein? Tô vendo que aqui na Europa todo mundo usa o manual de couro. A Germano e Garay foi pioneira em trazer kit de primeiros socorros. Vários upgrades aí. O pessoal da Germano e Garay, pra quem não conhece, galera, vou até deixar a propaganda. A Germano e Garay é uma empresa muito séria no Brasil. Que importa e tem os melhores itens pra quem é Volkswagen lover, tá bom? Então fica até a dica aí, vocês conseguirem esses manuais aí de couro. Olha que capricho. Olha o porta-luvas de veludo, que bacana. Né? Mostrar aqui o console. Aqui o porta-objeto. Com um USB e um auxiliar. Aí, ó. Um USB e um auxiliar. Show de bola, hein, galera? Muito bacana. Aqui atrás. Vou mostrar pra vocês. Já mostrei o Golf GTI duas portas pra vocês. Mas olha só que interessante esse aqui, ó. Você tem apoiador de braço atrás, cinto de três pontos. O capricho continua existindo, né? Luz de leitura, alça de mão. Carro duas portas é bem jovial, né? Bem bacana. Mas esse aqui é uma versão mais safada, né? Você vê que não tem piloto automático esse carro. Falta uns equipamentos nele, né? Vamos ver a multimídia dele. Deve ser a multimídia mais simples, igual a gente viu nos outros. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa da multimídia. Olha lá. Só o Elcomit e o Volkswagen. Igual no Brasil, ó. Só o Elcomit e o Volkswagen. E pronto, acabou. Vamos ver se tem alguma... Olha lá. Não tem modo esporte. É só coisa básica mesmo. Dados de viagem. Não sei o que. Estado do veículo. Pode ver, ó. Não tem muito luxo não isso aqui, ó. Isso pode ver que não tenha tecla navegação. Esse carro não tem. Ele vai ter CarPlay as coisas todas. Tá vendo? Mas é uma multimídia mais simples aí. Não vai ter aquecimento de banco. Que são coisas fundamentais aqui na Europa. Tem várias coisas que são fundamentais aqui. Ele ainda não usa o símbolo novo, né? O Golf ainda não... Golf 7, 7,5. Eles não usam o símbolo novo ainda. Tá? Mas é isso aí. Ó, mas olha só que bacana. Ele tem a luz no retrovisor, ó. De LED, ó. Tá vendo? Apesar de ser um Golf mais pelado, ó. Não sei se é qualquer Golf que tem isso aqui no Brasil não, viu? Não sei. E o farol de neblina, o que vocês acham, hein, galera? O Golf GTI sem farol de neblina. E esse aqui que é o MyPad Boy com farol de neblina, ó. Tá vendo? Não dá pra entender, né, galera? Ai, meu Deus do céu. Bem interessante, hein, galera? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou pra vocês. Obrigado. Eu deixo. Obrigado.